E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no csgo.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, guys, estamos aqui na conta do Patias. A gente depositou 200 dólares pra ele. Usando o cupom sonho foi pra 270. A gente depositou pra ele ontem via PicPay, só que o sistema do próprio PicPay tava muito lento. E aí eu falei pra ele, pô, irmão, quando cair você me avisa aí no final da live de ontem pra hoje, caiu, entrou o valor e ele não mexeu. Ele deixou. Aqui, ó, PicPay, Pimba, PicPay, Pimba. A gente foi, a gente depositou. Ó, entrou o dinheiro às duas da manhã, tá vendo? Às duas e quarenta e às duas e trinta e cinco. Agora, ó, tem caixa nova. Ice Slick. Trinta e sete, quase. Quase trinta e sete por cento de chance de devolver a grana, pelo menos. Que no caso, zero e setenta e cinco até um já paga porque o cupom sonho dá trinta e cinco por cento de bônus, acaba compensando. E já tem o quê, meu querido? O que é que tu tens no seu inventário? Ah, é, tu já tem uma faca foda. Uma faca, não? Uma luva foda e tu quer... Ah, é, ele queria uma faca que combinasse com a luva branca. Qual que é faca? Combina com a luva branca. Mas eu vou buscar uma faca na temática branca pra tu. Vou buscar uma faca no tema branco pra tu. Pô, essa Flip Stained é da hora, hein, Flip? É uma faca show. Vamos colocar aqui cinco dólares. O tiro vai ser cinco doll, mano. Um ponto setenta e quatro. Deixa eu ver só o provébile desses três primeiros tiros. Noventa e dois. Caralho, o primeiro veio um noventa e dois provébile. Tá legal. Legal. Vamos querer. Deixa eu ver de novo. Setenta e três, vinte e dois e oitenta e dois. Caralho, se nós tivesse lançado seis tiros de trinta e três por cento, a gente teria ganho quatro vezes. Meu Deus. Meu Deus. Setenta, sessenta e cinco, noventa e dois. Meu Deus do céu. É só provébile bom, só que nós precisa de um provébile muito alto. É só provébile bom, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, eu tô em choque. Tem. Tá lá. Confia, porra. Vamos. Ganhamos com folga. Ganhamos com folga. Tranquilo. Coisa linda. Pô, ele já tem faca agora. Uma faca top. Não que a faca dele antiga não fosse top. É, é uma faca legal. É uma faca legal. Mas a faca que nós ganhamos pra ele agora é mais top. É... Ele já tem a luva. Absurda. Top demais. Ele já tem desert foda. Ele já tem glock foda. Ele tem M4 da hora pra caralho. Ele tem AK, tem ALP, tem... Mano, ele tem o inventário completão, velho. Aqui, o que dava pra gente tentar agregar nesse inventário dele, talvez fosse uma USP Print Stream. E a M4A1 Print Stream agrega mais ainda. Ah, irmão. Tem. Não veio. Vou dar o Double Tay. Tay. Legal. O Double Tay pagou. Show. Agora, até dá pra gente ir atrás da M4, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Mais ou menos 30 dólares pra esquipar Red. E um tiro. Vamos tentar. Vamos tentar. Tamo por nada mesmo. Vamos. Agora ficamos gigantes. É isso, irmão. É isso, irmão. Acesse gol, ponto net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Caralho. Aconteceu o melhor dos cenários, velho. Que é pagar no Skip Red. A estratégia do pá, pá, pum, Tay. Óbvio. A gente quer ganhar no Tay também. Mas quando paga no Skip Red, que é a forra colossal. A forra colossal é no Skip Red pagar. A gente já tá muito no lucro. Mas essa Alp aqui é meio que mais garantido da gente conseguir pegar. As imóveis a gente pode não conseguir, velho. Não, 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 não. Não vai fazer a estratégia. Não vai chegar no Tay, não. Vamos fazer a estratégia. Estratégia. Ah, Saulo. Mas o Probable Fair tem alguma diferença? Fazer a estratégia ou meter Tay um atrás do outro? Não tem diferença nenhuma. Mas é que a gente gosta de seguir a estratégia pra ter um norte, né? Pra ter um caminho. Aí, ó. Chegou a M4, 535 reais. A USP, 172 reais. A Faca, mil reais. Então esse 88 nós reserva. Então já estamos no lucro. É que eu queria garantir uma Alpzona pra ele também, tá ligado? Eu ia na Neonor, mas... Ah, vamos arriscar. 55, 44, 33 é agora, mano. Fé! Tá lá! Caralho, que good, velho. Ai, ela não tem... Não tá disponível, mano. Mano, que AK que ele tem. Uma AK Zimov agrega muito também. Ele tem uma AK Headshot. Ele tem uma AK Neon Revolution. Mas, mano, AK Zimov de 65 doll é outra fita. Mano, eu sei que não... Que não vai, tipo, ah, não vai ficar na temática branca. Mas essa Alp Hyper Beast de 65 doll provavelmente vai vir nova, nova, nova. Porque essa Alp Zimov aqui nesse preço viria veterana de guerra. Essa é a verdade. Veterana de guerra. Alp Zimov veterana de guerra contra a Hyper Beast Factory News, pá, ou Minimal Air. A Hyper Beast ganha. Pega a AK e tenta... Vamos fazer o seguinte, então. Deixar ela aqui quieta e vamos tentar buscar aquela Neonor. Sei que vai ser difícil, mas vamos tentar. Pá. Moveu os provérbios. 73. 73 já reseta. Pá. Oitenta e cinco já reseta. Pá. Caralho. 60, 39, 56. É agora. Dei! Não veio, eu vou dar o all-in. Dei de novo. Legal, 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 legal. Olha lá, mano. Vamos pegar, então, essa Alp Neonor pra ele, que vai ser uma Alp que vai, pô, ficar muito legal no Inve. E aí, no lugar dessa Alp Zimov, nós pegamos pra ele essa AK Azimov. Vai vir maravilhosa. 65 dólar. Essa AK vai vir impecável. Com certeza ele tá feliz. Vamos abrir as caixas gratuitas aqui. Dale. Ó, é o grito atrás do grito. Ó, mais uma Alp. Não, mas eu não vou pegar essa Alp, não. E agora? 11 dólares? E dá pra pegar pra ele a gente. 20 centavos. Então toma, irmão. E agora nós vai na gente de CT também. Ah, ele já tem a gente de CT. Ele não tinha a gente de TR. Fechou, ele já tem a gente de CT já. Ele não tinha de TR, agora tem. Vamos dar o tiro em alguma parada foda agora, só como quem não quer nada? Ah, não veio. Essa do Alberetas aqui é muito foda. Porra, guys. Na moral mesmo, foi muito bom. Só falta chegar a AK pra ele agora. Já chegou o resto tudo. Mas vamos somar o resto tudo e mostrar também pra vocês dentro do jogo. 948 da Faquinha, 172 da USP, 535 da M4, 134 da Alp Neonora e 22 do Agente. 2.189 reais. 441 dólares. É, a AK vai chegar aí, na hora que chegar você aceita. Se a AK não chegar e te der a opção de trocar por outra skin, você escolhe a skin que você quiser. Primeiramente, o agente de TR que ganhamos pra ele, o Mulick. É da hora demais esse agente. Um ponto muito positivo dele, ele é bem barato. É, bem barato, vírgula, né? 5 dólares. Barato. Barato porque skins de série costumam ser caras, né? Mas o ponto positivo dele é que ele não tem manga. Então, tipo, se você tiver uma luva, fica, tipo, aparecendo a luva por completo. A Alp Neonor. Float 013. Veio Minimal Wear. A M4A1S Printstream. Que veio Veterana de Guerra Float 067. A USP Printstream. Tudo de teste. Com os adesivos glitter que dá um charme legal. E a faquinha. Que vai combinar legal com a luva que ele já tem. Pra mim, essa luva é a melhor luva do jogo pra ser coringa. Pega a faca de qualquer cor, ela combina. Eu gosto de... Pô, minha M4 é azul. Eu tenho uma faca amarela. Você consegue usar a mesma luva com as mesmas... Com skins de cores diferentes. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom sonho. Chama.